Na semana do MEI Microempreendedor Individual, uma das oficinas foi esta, sobre como controlar o fluxo de caixa. Era justamente isso que Bertolino queria aprender. Ele já é um MEI e trabalha com venda de picolés e sorvetes. Eu espero aprender cada vez mais no curso o controle de caixa, que às vezes a gente não tem muito. Eu acho que vai me ajudar muito nessa parte de controle. A Lini também participa da oficina. Ela começou organizando excursão de turismo com amigos. O negócio cresceu e agora quer sair da informalidade. De olho nas vantagens que o MEI tem. Acesso a financiamento, juros menores no banco, credibilidade para o negócio. Pessoa que viajar vai sentir mais segurança ainda. Vem várias questões que vão agregar ao meu negócio. A oficina é uma das atividades da semana do MEI, organizada pelo SEBRAE, em parceria com a ACIAG, Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia. O objetivo principal da semana do MEI é trazer aqueles informais para dentro da sala de aula e levar informações, o que tem de benefício para aquele que se formaliza como microempreendedor individual. Para aqueles que já são microempreendedor individual, levar capacitações que facilitem ele na gestão do seu negócio. Nós vamos ajudar ao micro, ao pequeno, ao médio empresário o que tem o SEBRAE. Tantas coisas que tem para oferecer e eles não têm conhecimento ou acham que são custos caros. Goiás tem 291 mil microempreendedores individuais. Quase 10% deles estão aqui em Aparecida. O vendedor ambulante, a manicure, a diarista. Qualquer empreendedor pode deixar a informalidade e se transformar num MEI. Basta que o faturamento mensal não ultrapasse 6.750 reais. O analista do SEBRAE explica que o MEI paga taxa mensal de pouco mais de 50 reais. E se formalizar é bem simples. Se a pessoa quiser formalizar como microempresário no Simples Nacional, por exemplo, ele tem que procurar um contador. E o contador vai trabalhar nos trâmites burocráticos. Deve demorar entre 30, 40 e 5 dias até 60 dias para formalizar esse empresário. Além das custas com as taxas governamentais, mais o salário do contador. Já o microempreendedor individual, ele pode vir até o SEBRAE, trazer seus documentos pessoais. E a gente vai formalizar ele de forma gratuita e com muita desblocalização e rápido.